Contar histórias tendo como heroínas personagens afrodescendentes. Essa foi a proposta pedagógica Princesas Negras, que esta professora do Jardim de Infância de uma escola pública no Distrito Federal levou para a sala de aula. O projeto foi o vencedor da região centro-oeste do prêmio Professores do Brasil em 2015. A gente quer dar mais um apoio aos alunos, a escola se envolve de outra forma, se tornou bem maior o projeto. A ideia que começou com uma turma foi ampliada e hoje faz parte do plano educacional de toda a escola. A lei 10.639 de 2003 prevê a cultura afro, a história afro e africana e afro-brasileira dentro das escolas. Na educação infantil, a gente acha que é ainda mais difícil porque poucas escolas trabalham. Então, a Mariana, com o projeto que foi premiado, ela começou a compartilhar essa vivência dentro do grupo de professores, os professores se interessando pela temática e agora faz parte do projeto político-pedagógico. Experiências inovadoras, projetos desenvolvidos por professores da rede pública, que trazem novas formas de dar aula e melhorar o processo de aprendizado dos alunos, podem ser inscritos no Prêmio Professores do Brasil deste ano. O Brasil está cheio de bons professores e boas práticas em educação. O prêmio, que está na décima edição, é uma iniciativa do Ministério da Educação e tem como objetivo compartilhar boas experiências e valorizar o professor da rede pública de ensino. Para a edição deste ano, foi criado um aplicativo no celular que auxilia o professor que quer participar a desenvolver o projeto. O concurso tem seis categorias e está dividido em três etapas, a estadual, regional e a etapa nacional. Na última, 30 trabalhos vão ser selecionados. A premiação será em 6 de dezembro. Aos ganhadores vão ser distribuídos 255 mil reais em dinheiro, além de equipamentos de informática e viagens ao exterior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. É um prêmio que valoriza o professor, que reconhece o trabalho do professor e que dá visibilidade a trabalhos que, às vezes, estão em cidades muito distantes, no interior do Brasil.